E os empreendedores culturais da cidade devem ficar atentos. Até o dia 7 de novembro, a Prefeitura recebe projetos a serem beneficiados pela Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria a partir de janeiro de 2015. A Secretaria de Cultura, que gerencia a LIC, informa que estará disponível para captação em 2015, um total de R$ 1.234.000,00, entre valores de IPTU, ISSQN e também ITBI. Quem traz mais detalhes sobre a Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria é o Superintendente de Projetos da Cultura de Santa Maria, Luiz Fernando Nunes, o Dida. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, prazer estar aqui contigo e acho que nós vamos trazer alguns esclarecimentos melhores ainda dos empreendedores. Com certeza, Dida. Bom, primeiro, quais são os requisitos exigidos para os empreendedores culturais que querem inscrever os seus projetos na LIC de Santa Maria em 2015? Bom, a primeiro momento é necessário que eles se cadastrem. Existe um site da Prefeitura Municipal de Santa Maria, onde é feito o cadastramento daquelas pessoas que têm algum interesse, pessoa física ou jurídica, que têm um interesse e têm um certo conhecimento na área da cultura para elaborar a elaboração de algum projeto. Então, eles entram no site da Prefeitura, na página da Secretaria de Cultura e vão encontrar toda a documentação, porque CNPJ, jurídica, é uma coisa e o CPF, pessoa física, é outra. Ali está toda a documentação. O que eles fazem? Eles olham, já geram um número no momento em que eles entram. Isso, um número para eles, que já vai ser o número do empreendedor cultural e eles vão fazer a juntada dessa documentação e levam à Secretaria de Cultura. A secretária Marília vai homologar esse cadastro e, a partir de então, eles estão habilitados a apresentar os seus projetos, como tu dissesse até o dia 7, apresentar os seus projetos dentro das áreas da cultura que a gente oportuniza. Então, é muito simples, é muito simples, basta acessar na Secretaria ali e estarão já... Ou seja, primeiro passo, fazer a junta de toda aquela lista de documentos, fazer o checklist, o que eu não tenho, o que eu tenho que providenciar. Quanto antes fizer isso, melhor, porque o prazo para inscrição do projeto e tem que ser um empreendedor cadastrado para poder escrever. Então, já junta, já... Tanto o empreendedor que já é cadastrado também tem que atualizar. O empreendedor que é cadastrado, ele regulariza a sua situação e, normalmente, são com essas certidões negativas que a gente precisa, né? Que tem que ser atualizadas. Porque ela tem validade de um ano. Então, muitos desses que já estão cadastrados, no momento que eles apresentarem os projetos, será de... Tu tens que nos trazer tais e tais, mas já tem o número do cadastro e eles já estão habilitados. Tá certo. Bom, e estando os empreendedores enquadrados nesses requisitos, em dia com as suas obrigações legais, tendo feito o cadastro corretamente ou a atualização do cadastro, quais são os requisitos sobre os projetos, Dida? Porque aí é que entra a dificuldade maior do empreendedor, principalmente aquele que nunca inscreveu um projeto e que está inscrevendo pela primeira vez. Ah, e o projeto dali que é difícil, eu não sei quais são as manhas, entre aspas, para ter o meu projeto aprovado. É assim, tem uma facilidade até, a gente costuma dizer que ele se torna até mais fácil do que em outras instâncias, essa captação, essa busca. Por quê? Porque no momento em que a pessoa se cadastra, demonstrou o interesse em apresentar um projeto, ela recebe no seu e-mail, que ela vai deixar, ela recebe todo o modelo dos formulários que a gente utiliza. Um passo a passo. Um passo a passo. Então, tem aqueles formulários, ele vai fazer os preenchimentos. Qualquer dúvida que tenham, eles fazem contato conosco. Existe um corpo técnico, a professora Márcia Rocha, que também faz isso. O Wagner, a gente analisa esse projeto que foi apresentado. Todas as alterações que tiverem sido feitas, a gente vai contatar com o empreendedor cultural, porque esse primeiro momento é de apresentação de projeto, para que nós vejamos se eles estão atendendo as normas técnicas. Detecta a falha técnica e tem uma oportunidade de correção. Tem um prazo para eles fazerem isso, porque depois compete a nós encaminharmos a comissão normativa, que vai fazer a análise, e aí sim. E eu sempre coloco a diferença entre outros projetos, porque normalmente tu vai se captar em outra instância, tu preenche se deixou algum item, tu já está fora, tu não participa mais do certame. E nós não, o nosso caso é esse. As pessoas vão levar, levam seus projetos em duas vias, a gente dá uma olhada e diz, olha, isso aqui tu vai ter que alterar, isso aqui tu vai ter que alterar. Independente disso, nós estamos à disposição, das 8 às 16 horas todos os dias, para atender aos empreendedores com N dúvidas. Esse é um momento, um período em que a gente tem muitas dúvidas a sanar. E nós estamos à disposição. Então, aos empreendedores culturais, por favor, pessoal, tem interesse, façam contato conosco, que de uma forma ou outra essa dúvida de você será sanada. E mais uma vez, né, de agilidade é fundamental, porque quanto antes essas falhas técnicas dos projetos forem detectadas, mais tempo tem para poder readequar o projeto até o dia 7 de novembro, que é o limite. Nós já tivemos casos assim das pessoas apresentarem no último prazo e terem que ficar, e a gente diz, tomar um chá de banco, que na verdade não é, são atendidos por nós, mas eles têm que fazer as correções quase que na nossa frente lá, né, porque é interesse deles, é interesse nosso também em fomentar a cultura, nós não vamos colocar empecilho algum. Então, nós estamos aí para agilizar o processo e não vamos trancar. Quais são as falhas mais comuns que os empreendedores cometem? Tem uma planilha orçamentária que é feita, em que a gente pede que algumas rubricas, elas precisam ser atendidas, ser observadas, e basicamente são nos cálculos ali que são feitos. Às vezes a pessoa vai apresentar um projeto com um orçamento tal, e aí no final não fecha, aquilo, mas são detalhezinhos assim que é muito fácil de ser corrigido, e a gente observa isso, nós temos mais trabalho na análise técnica agora do que propriamente na análise depois da comissão normativa, porque aí é interesse mais específico das áreas afins, né. Quais são as etapas de seleção dos projetos que ainda estão previstos, depois da inscrição e antes da divulgação da listagem finalizados? É, nós temos o protocolo, a gente tem essa análise técnica, a gente tem a análise, a prova para integrar e entregar a comissão normativa, e aí tem um período também que essa comissão normativa faz, que desde o dia 10 até o dia 21 de novembro, nós estaremos fazendo análise técnica. Depois do dia 24 a 19 de dezembro, nós estaremos fazendo a análise pela comissão normativa. Então veja assim, nós temos bastante tempo para fazer análise técnica e bastante tempo depois para os integrantes da comissão normativa fazerem. E aí a divulgação vai ocorrer lá em 22 de dezembro desses projetos aprovados. Certo. Dida, como é que é o trabalho da comissão normativa? O que se leva em conta para aprovar um projeto ou deixá-lo de fora? É, normalmente assim, como a gente transferiu, e não é transferência de responsabilidade, é porque a atribuição em si do Conselho Municipal de Cultura, ele vai indicar algumas pessoas dentro das áreas de música, de teatro, literatura, aquelas áreas que tem os projetos, indica as pessoas, e essas pessoas com notável saber, com conhecimento da área, com atuação, eles fazem a análise. Basicamente, assim, tem um interesse público, a gente vê que é uma coisa abrangente, e que se realmente aquilo pode ser desenvolvido, aquele tipo de projeto. E, claro, que aí vai contar, normalmente, por exemplo, o pessoal da dança que vai analisar os projetos da área da dança, eles conhecem todo o meio, eles sabem como é que funciona. Então, a gente tem um interesse, assim, alguns eventos inéditos também é interessante para que nós possamos abrir condições de outras pessoas mais participarem, né? Mas a comissão normativa tem toda a autonomia, e ela expede, além daquilo que já consta na instituição normativa, ela expede alguns critérios ali que eles vão se adequando. Mas é muito tranquilo, porque quem já fez alguma vez sabe que realmente é atendido dentro das possibilidades do valor do recurso que a gente tem, mas a gente costuma buscar o maior número possível para atender. E com todo esse auxílio prestado pela comissão técnica também, é justamente para fomentar a cultura no município? O que nós vamos parar para ver, assim, é uma renúncia fiscal. Na verdade, o que é isso? Isso é um dinheiro público, né? É uma renúncia fiscal que a prefeitura está fazendo, esse valor considerável, e nós somos servidores públicos, e como diz, nós temos que servir ao público, então nós temos que atendê-los da melhor forma possível, e é isso que a gente procura fazer. Então, nós não colocamos impedimento algum, pelo contrário, vamos facilitar o máximo, e estamos à disposição, como eu disse, sempre das 8 até as 16 horas, lá a gente está direto, pode ir ao meio-dia, tem gente que não pode, ao meio-dia, que a gente atende para que nós possamos ajudar. Então, quem tiver dúvida, por favor, o 2395-3217-2395, telefone da secretaria, à disposição, secretaria Nagari, e estamos aí prontos para ajudá-los. Dida, além disso, algo que a gente debatia um pouco antes de entrarmos no ar, é justamente o valor de 1 milhão, 234 mil reais, 1, 2, 3, 4, ele pode contemplar até quantos projetos? Assim, nós pedimos, e a gente coloca, pela instituição normativa, ela fala que 7% do valor total disponibilizado. Bom, então, para esse ano, é em torno de 86 mil reais que deve dar a cada projeto. Então, a pessoa coloca esses projetos no teto de 86 mil, mas o que acontece? Tem muitos projetos que eles ultrapassam, são 200, 300 mil reais, ou 100, 100 e alguma coisa, só que esses outros podem ser buscados em outras fontes. Então, isso seria o máximo que ele disponibilizaria. Que ele consegue captar pela LIC. Pela LIC. Mas o que vai acontecer? A comissão normativa vai ver, de repente, nós temos vários projetos em uma determinada área, tu faz uma distribuição, então, ao invés de eu te dar os 86, eu vou te dar menos, porque eu tenho que atender o outro ali. Então, a gente tenta, de uma maneira geral, atender a todos. Nesses projetos que são colocados, eles podem fazer uma readequação depois. Digamos assim, tu ter me colocado um projeto de 86 mil reais. A comissão normativa entendeu que dá para te dar 50 mil reais. Tu vai ter um período para readequar o teu projeto. Essa readequação seria, ah, eu vou ter que cortar isso, eu vou ter que cortar... Então, é muito tranquilo esse processo, assim, né? Porque é para facilitar. Quiseram nós atendermos a todos, mas às vezes se torna difícil isso, né? Bom, esse valor de 1 milhão e 234 mil reais, com certeza não atende a toda demanda cultural de Santa Maria. Nesse sentido, a gente está em fase de estruturação do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, do FAC, sendo um fundo de fomento direto. É, ele tem uma legislação, né? O fundo todo, o fundo, ele vai possuir uma legislação própria, o que vai fazer, então, também... Só que aí é diferente, porque isso aqui é uma renúncia fiscal, é um recurso público que é uma renúncia fiscal, mas... Ou seja, ao invés de vir para o cofre da prefeitura, ele é devolvido para a comunidade no projeto cultural. O fundo seria uma situação diferente. Fomento direto. Ele vai ter uma dotação para aquilo, e também não invalida a busca de outros recursos, de outras fontes para ser colocado. Inclusive, a gente pensa, né, dentro da legislação, algum desses projetos que, às vezes, a gente habilita a captação de valores tais e não sejam totalmente usados, eles são devolvidos aos cofres do município. Que esse recurso, ao invés de entrar no cofre do município, que ele vá direto para o fundo. Então, são formas, algumas... Em algum caso, também, às vezes, a apreciação de contas não ser muito boa, esse dinheiro em sendo devolvido, que ele vá para o fundo. Mas isso precisa de uma normatização, isso passa pela Câmara de Vereadores, isso não sai só da nossa cabeça, né, isso passa toda uma tramitação. Então, a gente vai buscar, porque o fundo é importante para a cidade de Santa Maria, para todas as cidades que estão nesse crescimento, já temos um conselho... Até para poder habilitar a Santa Maria em questões de fomento nacional, de cultura, de discussão... De discussão, porque é isso que é importante, que no momento que nós já temos um Conselho Municipal de Cultura muito bom, muito bem composto, né... Bem representativo... Bem representativo, que a prova é essa participação. Nós temos uma lei de incentivo que... Ela está servindo de modelo para vários municípios, seguida a gente recebe ligações para orientá-los, que querem fazer, e o fundo está caindo, nós precisamos fazer isso até para que nós possamos nos habilitar dentro do Estado, dentro da União também, com um poder mais de discussão, porque nós estamos bem estruturados nesse aspecto, né. E vai ajudar a cultura, que é aquilo... O nosso norte trabalhar pela cultura, é isso que a gente precisa, né. Certo. Dido, obrigada pela presença aqui na TV de Santa Maria. Acho que foi bem esclarecedor, sobretudo falando para o nosso telespectador, desse passo a passo de se inscrever como produtor, como empreendedor cultural lá no site da Prefeitura, se habilitar para conseguir inscrever o seu projeto, como realizar, se tem alguma falha técnica, a comissão está lá de exposição na Secretaria da Cultura para fazer, ajudar você a fazer a readequação do seu projeto. Enfim, é justamente uma boa vontade expressa em fomentar a cultura no município. Parabéns. E acho que em nome da comunidade a gente tem que dizer muito obrigada, porque Santa Maria leva o nome de Cidade Cultura e trabalhar justamente para empreender nessa área do município é merecido. Obrigado pela oportunidade. A gente se coloca sempre à disposição, porque o nosso lema é a cultura e nós temos que... Servidores públicos trabalham para o público. Estamos lá para isso. É certo. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado. E aguardamos então a estágio dos projetos aprovados para a captação da Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria em 2015. E aí E aí E aí E aí